Olá, meu irmão e minha irmã. Vamos continuar com a nossa série Deus Fala. Espero sinceramente que Deus esteja falando com você essa semana por meio de sua palavra. Hoje eu quero ler com os irmãos os versículos 12 e 13 do Salmo 19. Versículos 12 e 13 que diz assim, Quem pode discernir os seus próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guardo o teu servo dos pecados intencionais que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente e de grande transgressão. Você já teve a experiência de comprar algum produto onde você leu uma coisa no rótulo e a hora que você vê o conteúdo é algo diferente? Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Não é nada legal, agradável, né? Agora, na vida cristã, não existe essa possibilidade de alguém que diz que ama a palavra de Deus, mas não tem o seu coração transformado, seu coração em transformação, que não busca a santidade. Justamente porque, como exemplo, o versículo 8, tem uma parte que fala Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Onde a luz chega, as trevas vão embora. Quando conhecemos a palavra de Deus, as máscaras caem, as mentiras são expostas, as desculpas são diluídas. Porque quando lemos a palavra de Deus, a palavra de Deus nos lê. E aí, por meio da ação do Espírito Santo, ela nos convence do nosso pecado. Ela vai parte a parte do nosso coração, trazendo luz, iluminando as nossas trevas e nos moldando ao seu caráter santo. É muito bom nós termos a palavra de Deus nas nossas mãos. Bíblias impressas, nós temos das mais variadas, para todos os gostos. Aplicativos de celulares, onde nós temos porções, centenas de versões de Bíblia na nossa mão. Mas, é bom. Também é muito bom a gente ter a palavra de Deus nas nossas mentes. Alguns têm mais facilidades do que outros para memorizar. E, de fato, nós devemos nos aplicar a essa disciplina. Mas, muito melhor do que isso, é termos a palavra de Deus em nosso coração. Pois, é ali onde nós começamos a sermos transformados. E é nessa esfera onde somos também edificados. Como que nós podemos nos santificar, viver de uma maneira que agrade a Deus? O Salmo 119, 9, fala Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Então, se você obedecer a palavra de Deus, você vai viver de uma maneira que agrade a Ele. Agora, como que eu faço isso? O versículo 11 pode ser uma boa oração para o nosso dia de hoje. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Que Deus nos leve a, de fato, internalizar a palavra do Senhor, não só como um exercício cognitivo, intelectual, de conhecer, como se fosse só armazenando coisas nas nossas memórias. É isso que a palavra de Deus, de fato, penetra os nossos corações ao ponto de produzir vida, de trazer, de fato, verdadeira transformação. Deus te abençoe hoje, meu irmão.